Senhor, faça-nos verdadeiros, verdadeiros adoradores, que a arte do seu alta vemos adorar o Senhor. Senhor, faça-nos verdadeiros, verdadeiros adoradores, que a arte do seu alta vemos adorar o Senhor. Senhor, viemos a Ti adorar, de coração adorar a Ti. Faça-nos, oh Senhor, oh verdadeiros adoradores, viemos a Ti adorar, de coração adorar a Ti. Faça-nos, oh Senhor, oh verdadeiros adoradores, Deus, Espírito, importa que os que o adorem, o adorem, Espírito, o adorem, Espírito, e que verdadeis. Deus, Espírito, importa que os que o adorem, o adorem, Espírito, e que verdadeis. Viemos a Ti adorar, de coração adorar a Ti. Faça-nos, oh Senhor, oh verdadeiros adoradores, Viemos a Ti adorar, de coração adorar a Ti. Faça-nos, oh Senhor, oh verdadeiros adoradores, Viemos a Ti adorar, de coração adorar a Ti. Faça-nos, oh Senhor, oh verdadeiros adoradores, Viemos a Ti adorar, de coração adorar a Ti. Faça-nos, oh Senhor, oh verdadeiros adoradores, Viemos a Ti adorar, de coração adorar a Ti. Faça-nos, oh Senhor, oh verdadeiros adoradores, Vemos a Ti adorar a Ti. Vemos a Ti adorar, de coração adorar a Ti. Faça-nos, oh Senhor, oh verdadeiros adoradores, Eu sou a Luísa José, do Grupo Coral Andinga e Ambote, pertencente à União Feminina Missionar Batista de Luanda. Este Grupo Coral vai realizar uma manhã de adoração e louvar a Deus na Igreja Batista Boa Esperança, na Rua do Sul Cupira, do Grafanel Bar. E esta manhã de adoração a Deus é alusiva à comemoração da Paixão de Cristo no dia 6 de abril de 2024. Os irmãos que estão a ver este vídeo são convidados a estar conosco para esta celebração, no dia 6 de abril, pelas 8 horas. Obrigada. 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 Obrigada.